Então, alunos, nós vamos começar a falar, então, sobre classificação de rios. A gente viu na última aula que os rios podem ser classificados de acordo com a ordem de Straler, né, em ordens. Então, toda nascente seria um rio de primeira ordem, e quando duas nascentes se encontram, ele aumenta a sua ordem, passa a ser de segunda ordem, né, e assim vai acontecendo sucessivamente, né, quando dois rios de segunda ordem se encontram, aumenta para um de terceira ordem, né. Nós vimos também a dominialidade do rio, a quem pertence um rio, né. A gente viu que os municípios não têm posse sobre os corpos hídricos, que o rio vai ser estadual se a sua nascente, a sua fós, estiver dentro do estado. Ele vai ser federal se ele cruzar mais de um estado brasileiro, né, ou se ele for embora do Brasil, ou se ele vier de outro país, né. Então, a gente vai começar a falar da classificação dos rios de acordo com a sua vazão, né, quanto tempo dura a sua vazão. Então, vamos lá. Os rios são cursos d'água, ou de drenagem, que permeiam os pontos mais baixos das bacias hidrográficas. Então, eles se formam sobre os talvegues. Lembra essas palavrinhas que nós vimos na última aula? São feitos de água doce. São abastecidos pela água que escorre das bacias hidrográficas, por afloramentos de lençóis freáticos, ou pelo derretimento de geleiras. E eles têm três classificações de acordo com o tempo que dura a sua vazão. Intermitentes ou temporários, que ocorrem apenas em um período do ano. Então, isso é comum, por exemplo, na África, né, a gente assiste os documentários, que chega a época de chuvas e os animais começam a migrar para perto dos rios, para casar lá, se reproduzir, ou às vezes dar luz aos filhotes, né. É justamente isso, né, quando ocorre uma época do ano, que o rio tem uma vazão grande, e na outra época do ano, ele seca, né, fica só a calha dele seca lá. Então, ele vai ser classificado como intermitente ou temporário. Ele pode ser perene, quando ele acontece o ano inteiro, né, então ele não seca. Então, é muito comum a gente ouvir falar sobre qual é a perenidade de um rio, né. E no Brasil, a maioria dos nossos rios são perenes. Eles ocorrem o ano inteiro. E eles podem ser efêmeros, né, se manifestam somente em ocasiões de grandes chuvas. E essa característica é meio perigosa, porque muitas vezes as pessoas veem uma área plana, uma área descampada, e começam a montar suas casas ali, né. E aí, na ocasião da grande chuva, aquele rio se forma e acaba acontecendo alguma tragédia, algum tipo de acidente, tá bom? Então, são essas três classificações que nós temos de acordo com a vazão. Então, intermitentes ou temporários, perenes e efêmeros. Então, a gente pode ver aqui uma calha de um rio, tá vendo? Não dá pra saber se ele é intermitente ou se ele é efêmero, né. Porque a gente só consegue ver a calha dele aqui. E aqui embaixo, o talveg, totalmente seco, né. Então, a gente não sabe se isso aqui se forma em ocasiões de grande chuva ou em alguma época do ano específica, né. Uma coisa interessante sobre os rios é que a gente precisa aqui no Brasil preservar a mata ciliar ao redor deles. Então, num raio de até 50 metros das nascentes, a gente não pode fazer nada. É uma área de proteção ambiental, né. Existem algumas pessoas, donas de terras, principalmente, que não gostam muito de comprar terra com nascentes. Justamente porque ele tem que preservar aquela área e as nascentes raramente estão sozinhas, né. Geralmente, uma brota aqui, a outra brota um pouquinho mais distante, a outra brota mais pra lá. Então, quando ele começa a ter que proteger 50 metros de raio de cada nascente, ele perde uma área muito grande do terreno dele. Eu vou colocar perde, entre aspas, né. Então, ele tem que preservar uma área muito grande do terreno dele. E aí, ele não acha interessante. Muitas vezes, tem que cuidar daqui, não poder desmatar, não poder criar nada ali. Quando a calha de um rio tem uma distância de 10 metros de uma margem a outra, nós preservamos 30 metros de mata ciliar de cada margem, tá. Quando vai aumentando de 10 a 50, eu protejo 50 metros. Quando eu vou de 50 a 200 metros, eu protejo 100 metros de mata ciliar. E assim, a gente vai aumentando, né. 200 metros de mata ciliar e até 500 metros, se eu tiver 600 metros de distância entre as duas margens dos rios, ok. E a mata ciliar, ela é muito importante. A gente vai conversar um pouquinho nos próximos tópicos, mas ela é muito importante porque ela ajuda, né, a preservar o rio, a preservar a sua vazão, a não acontecer enchentes, alagamentos. Então, ela é muito importante nesse sentido, principalmente. Lembrando que isso é uma lei recente, né. Recente, é de 1989, quando só eu era nascido aqui. Mas, antes disso, ninguém tinha muita preocupação, não tinha muita regulamentação sobre como preservar essas áreas aí, né. E temos também ao redor dos rios as áreas de várzea, né. Também chamadas de planícies de inundação. São áreas nas margens dos cursos dos rios que ficam inundadas durante os períodos de cheias dos rios. Pode ser do tipo várzea alta, ou seja, inunda no período de cheia. E quando o rio volta ao seu tamanho normal, essa várzea reduz junto com ele, né. Então, isso é mais comum em terrenos que tem essa topografia. Então, o rio, à medida que ele enche, ele alaga essas áreas. E à medida que ele volta para o seu curso normal, ele volta. A área de várzea também se desfaz. Ou ele pode ser a chamada várzea baixa, que permanece alagada mesmo após o período de cheia. Então, isso é mais comum quando eu tenho um relevo desse jeito aqui, ó. Então, o rio cresce, extrapola a sua margem, alaga esse pedaço. E à medida que ele volta para o seu fluxo normal, essa área aqui ficou alagada, né. E isso é muito importante, porque são áreas muito propícias à agricultura. São áreas muito planas. São áreas que têm um solo muito fértil, né. Porque quando o rio passa por ali, ele deixa muito nutriente. Então, é uma área muito propensa à agricultura. E o bioma que se desenvolve nessas áreas é diferente do bioma de solos não alagáveis, né. Uma vez que as plantas necessitam de raízes mais fortes e mais altas em razão das cheias. E é justamente ali que, antigamente, a gente preferia construir as coisas. Como o rio, durante anos, passou por ali, né, e foi aplanando o terreno, foi deixando aquilo muito fértil. A gente achou que ali era uma boa opção para construir pista de rolagem para carro, por exemplo. Então, nós temos muito problema de enchente, porque a área que foi deixada para o rio crescer durante o período de chuvas, né. Para o rio extravasar suas calhas. Nós construímos pista de carro em cima, mas o rio não respeita esse limite, né. Então, ele cresce na época da chuva e quem estiver ali vai pagar o preço. Então, a gente vê aqui nessa imagem, por exemplo, né, a curva que o rio faz. E vocês podem ver que essa área dentro dessa curva, olha como tem bastante solo aqui, como tem bastante árvore. A gente consegue ver algumas poças de água aqui, né. Então, isso aqui é o que é a área de várzea desse rio, por exemplo. Na época da chuva, quando chove, ele provavelmente ultrapassa reto aqui essa curva, né, essa sinuosidade aqui. E tudo isso aqui fica muito fértil, fica alagado no começo. Só que, olha só, até onde vem o limite das construções, né. Beirando, beirando, beirando mesmo o rio. Você pode falar, ah, mas as pessoas não pensam nisso, as pessoas não se preocupam. Sim, pensam e se preocupam. Mas, num país desigual igual o Brasil, muitas vezes elas não têm opção, né. Aquela área é a melhor área para construir, aquela área, muitas vezes, ela é abandonada pelo poder público, né. As pessoas não têm dinheiro para financiar imóveis, para comprar suas casas. Elas vão morar perto do rio, porque ali também elas podem tirar algum tipo de subsistência. Ali elas podem levar embora os seus dejetos, né. Usam o rio como uma rede de esgoto. Então, é um problema mais sério do que simplesmente não pensar nos riscos. Aqui, outro exemplo, né. Então, vocês podem ver, olha toda essa área alagada aqui, ó. Bem próxima das resistências, né. E o rio passando aqui embaixo. Então, isso aqui é um exemplo de outra área de várzea do rio. Ele chove e ele, né, ele avança sobre esse terreno aqui. Para poder expandir sua calha durante o período de chuva. Olha só que situação, tá vendo? E dá para ver aqui que a água chega dentro de muitas casas mesmo. Uma pena, né. Tanto para o rio, quanto para as pessoas que moram nesse pedaço aí. E aí, a gente começa a falar um pouquinho da problemática das enchentes, justamente por causa disso. A enchente corresponde ao aumento do nível de um rio muito além das suas margens. Ou seja, a área de várzea dele. Ela pode ter origem natural. Sempre foi assim, né. Ou antrópica, causada por processos que os seres humanos fizeram, né. É considerado um problema de grandes proporções nos centros urbanos. Pois, na maioria das vezes, causa diversos prejuízos econômicos, acidentes e mortes. O que é o pior de todos, ok? O que a gente costuma fazer ou considerar como fator antrópico que favorece a ocorrência de enchentes? Primeiro, nós impermeabilizamos o solo. Então, onde nós tínhamos um terreno com muita grama, com muita árvore. A gente começou a construir, lotear, fazer asfalto para veículos. A gente fez telhados das casas. A gente faz o terreno das casas impermeabilizado, né. Com azulejo, com concreto, com cimento. Então, a água que chovia ali e penetrava lentamente no solo, agora ela chove e escorre. Ela não consegue penetrar no solo por causa dessa camada impermeabilizante que eu coloquei. Então, ela vai escorrer para algum ponto e vai chegar no fundo da bacia num tempo muito menor do que quando não era impermeabilizado. Supressão de mata ciliar. Pelo mesmo motivo que eu comentei, né. A mata ciliar funciona como um freio para a água que quer descer para o meu talveg, no fundo da bacia. Quando eu tiro essa mata ciliar, eu estou tirando o freio dessa água. Então, ela vai chegar no fundo da bacia muito mais rápido, num tempo muito menor do que se a mata estivesse ali. E a mata também, ela favorece a penetração da água para dentro do solo, né. Sem a mata, a água escorre por lá e não penetra no solo. Outro problema, a canalização de córregos. O que algumas pessoas viam como uma solução, hoje nós entendemos que muitas vezes deu errado. Então, você tinha um rio todo sinuoso, todo cheio de curvinhas. Em cada curva, você gera uma perda de carga, ou seja, você desacelera, você tira a energia cinética do rio. Quando você retifica o rio, ele passa a ganhar muita velocidade. Só que, em algum ponto, ele vai ter que perder essa energia cinética, ou seja, em algum ponto ele vai desacelerar, extravasar a sua margem também, nesse processo de tentar frear a sua velocidade. Então, a canalização de córregos tem pontos positivos e pontos negativos, né. As invasões, as construções irregulares em áreas de cheia. Então, um dos motivos da enchente é que, na verdade, às vezes ela sempre ocorreu. Só que, como agora tem pessoas morando ali, a gente considera que isso é uma enchente, né. Porque a lagoa, casas, carros e coisas assim. Mas, muitas vezes, as pessoas acabaram invadindo um terreno que era natural de expansão do rio. Má condições ou subdimensionamento de canais pluviais. Quando nós fazemos o dimensionamento de canais pluviais, a gente usa alguns valores estatísticos, né. Como, por exemplo, o período de retorno de chuvas. Às vezes, esses dados estatísticos não abrangem o que, de fato, já aconteceu nos últimos 200 anos, por exemplo. Então, posso ter tido, há 200 anos atrás, uma chuva muito intensa, né. Um volume de água muito grande. Só que, quando eu fui fazer o dimensionamento do meu canal pluvial, eu só tinha dados dos últimos 50 anos, por exemplo, dos últimos 100 anos. Então, essa última chuva de 200 anos atrás não foi estatisticamente contabilizada. Então, o meu canal fica subdimensionado. Se tiver outra chuva dessa, obviamente, ele não vai dar conta da vazão de água. E chuvas de ocorrência muito acima da média de retorno. Que é meio que linkado com esse último tópico que eu acabei de falar, né. A gente dimensiona um canal, um sistema de drenagem. Mas, se a chuva que vier, estiver acima do que foi dimensionado, se a ocorrência dela for muito acima do que eu calculei como estatística, eu vou ter esse problema também. Então, olha só. Falando sobre infiltração da água no solo, por exemplo, quando tem uma área de floresta, 80%, 90% da água da chuva infiltra para o subsolo. O que é importante, porque isso ajuda na perenidade do rio. Essa água depois vai brotar em algum lugar, vai preencher os lençóis freáticos e vai garantir a vazão do rio mesmo em períodos de estiagem. Só 10 a 20% é o que escorreria superficialmente. Quando eu tenho, mais ou menos, uma área residencial, cerca de metade da água infiltra e metade da água escorre por cima. Ou seja, eu já aumentei a vazão razoavelmente superficialmente e diminui ela por baixo. Quando eu tenho uma área urbana, densamente urbanizada, altamente urbanizada, cerca de nada ou 10% da água é o que escorre para o subsolo. A maior parte dela vai escorrer para o rio. Então, ela vai chegar no fundo da bacia e elevar o nível do rio naquele ponto. Então, isso é um dos fatores que favorecem a formação das enchentes. Aqui eu peguei como exemplo a Torre do Castelo, na cidade de Campinas. Para quem não conhece, isso aqui é uma antiga caixa d'água, um antigo reservatório de água aqui na minha cidade. E essa é uma foto da década de 50. Então, olha quanta área verde, quanta grama, quanta área tem ao redor da Torre do Castelo. E lembrando que a Torre do Castelo fica em um ponto muito alto aqui da minha cidade. E isso é uma foto dessa região hoje. Então, olha, foi totalmente urbanizada ao seu redor. Praticamente não tem área de infiltração para a água da chuva. Então, ela vai escorrer aqui, ó, sentido centro pela Andrade Neves. Ou ela vai escorrer aqui, sentido ali para o círculo militar, né? Também pela Andrade Neves. Ou ela vai escorrer lá para o sentido da região da John Boy do Lope, aqui pela Alberto Sarmento. Ou ela vai escorrer aqui para o sentido Taquarau, né? Através da Imperatriz Leopoldina aqui. Tá vendo? Então, a água não tem mais como infiltrar naquela região. Somente escorrer, né? Até chegar nos pontos mais baixos e elevar o volume de água naquele pedaço. Aqui também, ó. Quando eu diminuo a calha de um rio, eu aumento a velocidade dele nesse ponto aqui. E é isso que está acontecendo, né? Agora, imagina que eu faço isso ao longo de um trecho muito grande, né? Pela equação da continuidade, Q igual a V vezes A, Quando eu, no caso, diminuo a área, eu aumento a velocidade. A vazão permanece constante. Então, se a minha água tem mais velocidade, mais energia cinética, isso vai ser um problema para ser corrigido futuramente. Olha aqui a retificação do rio Tietê, tá vendo? O rio, originalmente, fazia toda curvinha, toda essa sinuosidade. Só que o pessoal entendeu que isso não era interessante para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. E eles passaram a retificar o rio, tá vendo? Por questões urbanísticas, por questões de desenvolvimento, para melhorar a área, né? Ter mais área para construir, mais pista de carro. É bem legal, inclusive, você estudar, você aprender a história ali da urbanização, da formação das marginais Tietê, né? Foi um projeto de um cara chamado Prestes Maia, que concorreu com um outro, de um engenheiro chamado Saturnino de Brito, se não me engano. E o Saturnino de Brito queria transformar aquilo num parque linear, uma coisa para as pessoas aproveitarem, para preservar o rio. Mas o Prestes Maia, estava em plena ascensão automobilística no Brasil, né? Achou que era mais interessante retificar e construir pista de carro em cima daquilo. Deu certo para as pessoas se locomoverem, ou não, né? Porque é o maior ponto de congestionamento da cidade e quando chove, o rio Tietê não perdoa, né? Vai para cima dos carros que estão ali. Então, olha só, aqui é uma planta de como era o projeto aqui, todo preservado, usando todas as características naturais do rio. E aqui, o projeto de retificação dele, tá vendo? É triste, mas é verdade. Só que aí quando chove, né? Quando a gente invade a calha do rio, o rio não respeita esse limite, né? Na época da chuva e acaba invadindo toda essa área que pertencia a ele originalmente. Olha só. Se vocês perceberem, ó, teoricamente o rio faz esse caminho aqui, ó. Uma curva bem acentuada, outra curva bem acentuada, só que na época da chuva ele vai ter tanta velocidade que ele vai escolher o melhor, o menor caminho, né? Passar por cima para chegar nesse ponto aqui. Como se fosse uma chicane de uma pista de Fórmula 1. Então, pensando na cidade de Campinas, nas famosas enchentes que acontecem aqui, ó. Percebam que eu vou estar falando sempre dos pontos baixos, né? Então, aqui é a Avenida Orozimbo Maia. Antes dela virar a Senador Saraiva. Olha só. Se você pensar nesse ponto aqui, onde está essa banquinha de jornal, aqui é um ponto baixo, né? Lá para cima é a Senador Saraiva. Aqui para cima sobe a José Paulino. Ali para cima sobe na Francisco Glicério. Então, tudo converge para esse ponto. Toda água que cai ali vai convergir para esse ponto, que é onde tem o rio, né? O córrego Serafim. Só que ele está subdimensionado para essa vazão de água que chega de todos os cantos, né? Então, como consequência, ele vai alagar. O nível dele vai subir. E pior, a gente tem alguns estrangulamentos, ó. Por exemplo, as passagens inferiores aqui, ó. Então, isso funciona como um gargalo. Então, a água montante começa a subir o nível até conseguir ter a vazão suficiente ali. Olha só que situação, né? Então, não é um lugar interessante na minha cidade para você estar, caso chova muito forte. Aí você fala, ah, mas não tem projeto para acabar com as enchentes? Você vai fazer o que ali, né? Você usou a calha do rio, a margem dele, para construir pista de carro, impermeabilizar, tirou mata ciliar, colocou as pessoas para morarem, para construírem ali. Só se você voltar 100 anos atrás e tirar todo mundo dali, fazer a mata ciliar de novo, né? Tirar a impermeabilização do solo. Infelizmente, é algo que não tem muito o que fazer mesmo. Olha como é que ele era lá no começo do século passado, tá vendo? Ele já era um canal retificado, né? Mas ele tinha muita margem, ó, muita mata ciliar. Era um rio muito mais vivo, né? E com muito mais coisas para funcionar, para evitar as enchentes hoje. Essa aqui é na região do Cartódromo do Taquarau aqui. Também, né? Se você pensar, ali é onde começa, ali é uma área baixa, né? Você tem a Imperatriz do Poudina que sobe, você tem a região da Carolina Florencia ali, a região que vai para o colégio salesiano, né? Então, tudo ali são pontos mais altos que convergem para aquele ponto mais baixo também. Então, quando chove, obviamente, isso tudo fica propenso a alagamentos. Esse aqui é na região da Moreiras. Perto de onde passa o córrego Pissarrão. Mas olha só, no caso dessa enchente aqui, isso foi causado porque o pessoal construiu uma mureta de fora a fora aqui, ó. Ainda não tinha a pista do BRT. Construiu uma mureta de fora a fora e isso funcionou como uma represa para a água. Então, quando choveu muito forte, né? Isso aqui é uma descida, nesse sentido aqui é uma descida, a água desceu com tudo, encontrou com essa mureta e alagou esse trecho, né? Embora seja uma descida, a pista aqui, ela faz uma abaulada, né? Então, o ônibus, ele desce e sobe nesse trecho aí. E aí, a água veio dos três lados, não conseguiu descer em direção ao córrego Pissarrão e alagou o hipermercado ali, né? Olha lá, pode ver que do lado de cá da mureta está tudo alagado e do lado de cá tem menos água. E por último, o córrego Pissarrão também, que ele é muito famoso por transbordar nas épocas das grandes chuvas, né? Novamente, a gente tem as marginais Pissarrão, ó, são faixas de carro bem ao redor do córrego, né? Só que quando chove, ele acaba extravasando para cima dessas marginais. Acaba invadindo a área que seria destinada aos carros. E a situação fica bem feia ali, né? Porque ao redor dele é tudo muito povoado, tudo muito antigo. Então, as galerias de água são antigas. As casas... Tem muita casa que tem ligação de água de chuva no esgoto e vice-versa. Teve até, inclusive, um acidente com morte. Se não me engano, acho que foi em 2016. Essa moça que era psicóloga, se não me engano, acabou falecendo, o carro dela foi arrastado para dentro do rio na época da chuva. E aqui é o caos que causa, né? Então, ó, toda essa fileira de carro aqui parados por causa do alagamento que teve lá no Jombói do Lope, lá perto da Anguera. E isso aqui já é perto do Seprocampo, já, né? Aqui é a sul-leste, tá vendo aqui embaixo? Lá pra frente já é a rodoviária. E olha o transtorno que é causado por causa do alagamento. Então, é muito comum no Pissarrão os alagamentos que acontecem perto da Nova Marginal, aquela pista que foi liberada agora para os dois sentidos. Agora não, né? Tem uns três anos para mais. E aqui na região da Jombói do Lope, que é a Anguera, tá? Então, são trechos críticos da nossa cidade. São áreas muito baixas, muito urbanizadas, muito impermeabilizadas. Então, a chuva, quando vem, desce para lá para formar o rio com muita rapidez. E aí acontece a questão do alagamento. Então, isso que a gente tinha para comentar sobre nossa aula de hoje, ok? Como que se formam os rios, quais são as características deles, né? Mas na próxima aula a gente vai ver tecnicamente quais são as características legais dos rios, quanto a sua vazão, quanto as suas classificações, de acordo com a Conama 357. E outras características também, muito mais aplicáveis, né? Que você, como técnico de meio ambiente, vai usar para fazer a parte de licenciamento ambiental, de preservação e tudo mais, tá bom? Então, um abraço, um beijo, um queijo e até breve!